É, meu irmão, é a família que vocês conhecem. Michele Nascimento! Ah, eu agradeço ao Senhor, esse CD é um CD autoral. Deus mandou lá da eternidade, do coração dele, as canções para o meu coração. E alguns de vocês não conhecem o CD, mas todas as canções que estão lá dentro fazem parte da minha história. Eu quero agradecer ao meu pai, produtor Tuca Nascimento, que produziu esse CD, que tem participação na música Eu e Deus, eu tinha Marquinhos Nascimento, Gisele Nascimento que fez participação na música Filme Up, o William Nascimento, meu primo, que fez participação na música Filme Up e Overflow. É pra ele, ele, Camila, disse que muito obrigada, minha filha, minha mãe, minha família, todos. Senhor, muito obrigada, assim na terra como no céu. Amém. Muito obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada.